O ministro da Educação Camilo Santana esteve em Teresina nesta segunda-feira e formalizou a adesão do governo do Piauí aos programas federais na área da educação. Segundo o ministro serão investidos 120 milhões de reais para retomar obras da educação inacabadas aqui no estado. Confira tudo agora na reportagem de Natália Carvalho. O momento marca a adesão do Piauí a três programas do MEC, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, Programa Escola em Tempo Integral e o Pacto Nacional pela retomada de obras e serviços de engenharia na educação básica. Acompanhado do governador Rafael Fonteles, do ministro Elton Dias e demais autoridades, o ministro Camilo Santana participou de uma coletiva de imprensa antes da solenidade. Um dos focos do Ministério da Educação é garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do segundo ano do ensino fundamental. Vou dar um dado para vocês, 61,3% das crianças brasileiras não aprendem a ler e escrever na idade certa. O que é que significa? Significa que o aluno vai aumentando a distorção, idade, série, ao longo dos anos que ele vai evoluindo na educação básica. A gente garante, as evidências já mostraram isso. Aliás, o ministro Hélio Taqui, nós participamos recentemente do GT do governo do presidente Lula, onde queremos construir uma grande política na infância do Brasil. Dentro do programa Escola em Tempo Integral, o Piauí pretende transformar as 452 unidades de ensino médio da rede pública em escolas de tempo integral. Assim como o seu estado de Ceará, nós queremos universalizar o tempo integral em todas as escolas estaduais. Só esse ano, ministro, foram 38 mil novos alunos em tempo integral. Então, todo fomento que vier do governo federal para isso, nós seremos os primeiros a nos cadastrarmos para nos ajudar, até porque não é fácil. A adesão do último eixo do programa promete dar andamento a obras paralisadas ou inacabadas em todo o país. No mapa do Piauí, 170 construções são alvos. Recentemente, o Tesouro Nacional anunciou a redução de 30% no fundo de participação dos municípios para o estado do Piauí, medida que vem sendo discutida pelos gestores quanto aos prejuízos. Mas o ministro garantiu que essa medida não deve impactar na implementação dos programas, e que já há uma verba prevista no valor de 4 bilhões de reais para o estado. Pode ficar certo que os recursos desses programas que foram lançados pelo presidente, terão a garantia dos seus recursos orçamentários previstos. Inclusive, ele já lançou, e em breve o ministro da Casa Civil vai vir aqui, aliás, foi lançado aqui no Piauí o PAC pelo próprio presidente, inclusive tem recursos extra. Então, vamos lá.